Caraca, blockchain? Por que você se interessou por isso aí, cara? A gente acompanha, né? Mas até mesmo quem trabalha com TI fica um pouco com a boga atrás da orelha. Tem gente que trabalha com arquitetura monolítica mais antiga, tem gente que está com arquitetura distribuída, mas o blockchain ainda é uma coisa meio nova. Tem gente que ainda acha que é só o lavagem de dinheiro, que é cor de bandido. É, ou até mesmo, tipo, acha que é uma tecnologia que não vai se aplicar no futuro. O que te atraiu nisso? Cara, eu acho que, assim, se você for pensar o que é, você encontra muito material, né? Do que que é. O cara vai explicar, mas eu acho que pouca gente entendeu ainda o que que lhe afeta. Porque, cara... Na cabeça. Muito mais. É assim, ó. Se você for ver, todo mundo precisa de um terceiro para garantir alguma coisa. Todo mundo. Se você está falando, tipo, um... Qualquer coisa. Como é que chama o pessoal lá? Cartório. Não. É, você faz um contrato. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo. Por exemplo. Tem um intermediário. Vou pegar um... Quero que o Antônio é um marceneiro. E eu vou combinar com ele que ele vai fazer uma mesa para mim. Certo? Então, tipo, se fosse lá atrás, eu trocaria a mesa por alguma coisa. Hoje, eu vou trocar alguma coisa que é um dinheiro com ele, né? Vou dar um dinheiro para ele enquanto é isso. Quem garante o dinheiro? Contrato. Tem que ter alguém que garante que o dinheiro vale alguma coisa para você pagar a tábua, por exemplo. Você está falando de um contrato? Um contrato. Não, o Estado. Por que que é uma notinha colorida com uma oncinha? Isso. Você adquire algum bem porque... É um papel colorido. Quem garante que aquilo é real? Aquilo vale alguma coisa. Mas o que é um papel com oncinha, cara? O que você está falando? Você vai desenhar um papel e entregar para ele? Pois é. É, nosso papel moeda é isso. O que que faz aquilo valer alguma coisa? Entende? Alguém garante. Quem garante? Hoje é o... Por exemplo, não é o caso do... Nosso grande pai. O real é o governo, né? E aí os bancos, os intermediários, mas tem vários gente na cadeia garantindo, mas atrás de todo mundo tem gente, tem pessoas garantindo, né? E se a gente conseguisse que um sistema garantisse? E se a gente conseguisse que isso ficasse, assim, um programa de computador que garante e ninguém acessa? Ele é independente. Assim, ninguém vai, ninguém comanda, ninguém desliga, ninguém faz nada, cara. Ele é independente e é ele que vai tomar a decisão se aceita ou não a transação e tal. Ninguém põe a mão, ninguém consegue fazer nada. Mas é uma IA? Não. Não é uma IA. É um negócio lá, assim, cara, ele está num lugar... Eu não vou entrar em detalhe técnico aqui, tá? Mas imagina assim, ele está num lugar, na nuvem, na internet, vamos chamar de internet. Está na internet, está funcionando lá. Ninguém consegue alterar a regra dele, de como ele funciona. E ele é independente. Ninguém desliga, ninguém acessa, ninguém faz nada. Mas por que ninguém desliga? Ele não fica num computador? Não. Não entende? Aí, o ponto-chave... E onde ele fica? Ele fica distribuído numa rede. Ele funciona. Vou te dar um exemplo. Você já baixou alguma coisa num torrent? Então, quem é o dono do torrent? É verdade. Ninguém? Entende. É o meu computador, o computador do Anto, está todo mundo conectado ali. Mas aí, cada um tem seu software ali, e aí vocês ficam compartilhando... Então, o que você está falando aqui é uma rede de computadores mesmo que podem, inclusive, se comunicar... Aliás, eu com o meu computador posso ficar minerando alguma coisa ou executando algum... Não precisa entrar... Assim, o ponto aqui é... Imagina que tem essa rede, tem os computadores lá funcionando... Não vou entrar... Não vamos descer tanto no técnico. O ponto principal é o seguinte... Todo mundo, até antes de surgir o Bitcoin que inaugurou a conversa toda, mas todo mundo precisava de um outro humano para autenticar qualquer coisa. Ah, eu preciso autenticar a insinatura, vou no cartório, é um cara, um dono do cartório. Uma entidade, né? Né, ali, mas por trás dela tem um humano que autentica. Aí, de repente, um cara lá, um maluco lá, bolou um esquema que é o seguinte, cara, a partir de agora, você não precisa mais de um humano para te validar. E eu vou te dar duas unidades de moeda. Quem vai validar é uma máquina, não é mais o humano, não é mais o banco que tem um CEO, não é? Isso aí roda onde? Roda na internet, não roda no país A, não roda no país B, não roda em lugar nenhum. Roda na internet. Na grande rede mundial. E se a internet expandir para outros planetas, na rede de planetas onde tem internet, entende? Legal, entendi. Então, assim, é a primeira vez na história da humanidade, como diz, né? Primeira vez na história da humanidade que você tem isso. Que tem, você tá, é, quem garante que aquilo ali está correto não é mais o humano. Que tem, você tá, é, quem garante que aquilo ali está correto não é mais o humano.